Olá, gente bonita! Pessoal, eu acho que vocês não conhecem ninguém com a mesma capacidade que eu tenho de desmagnetizar coisas. Até outro dia o meu celular estava com problema, eu não estava conseguindo gravar vídeo, eu não estava conseguindo tirar foto, toda hora os meus aplicativos ficavam como se eles estivessem desinstalados e para acessar eu tinha que baixar de novo e se eu estava no 3G não baixava, então eu tinha que estar no Wi-Fi, uma coisa, já que não pode falar palavrão. Aí eu já sei que eu tenho esse probleminha, eu estou presa aqui com o fio do carregador, estou um pouco enroscado o negócio aqui. Eu já sei, sempre soube que eu tenho esse probleminha com tecnologia. Mas o meu maior problema é com o computador. Cara, hoje de manhã eu quase precisei invadir o espaço do Pedro, já que ele saiu para trabalhar, para trabalhar no computador dele, porque o meu computador ele simplesmente decidiu que ele não queria ligar. E aí eu queria saber se vocês têm esse mesmo problema que eu, se de vez em quando vocês têm problemas assim, de computador que estava funcionando ontem à noite quando você foi dormir e hoje de manhã não está mais. Sendo que você não instalou nada, você não abriu nenhum site suspeito, você não abriu nenhum link esquisito, se vocês têm problema com o celular de vocês também, porque eu estou começando a cogitar a ideia de me escrever lá para a escola dos X-Men, gente, porque eu devo ter algum poder de X-Men que cague essas coisas tudo. É muito estranho, o Pedro fica muito irritado comigo quando isso acontece, mas não é por querer, eu juro que não é por querer. Eu me comporto direitinho, eu uso o computador só para trabalhar, tudo o que eu quero fazer, testezinho de Facebook, assistir alguns vídeos, eu faço tudo no celular para já não dar problema, porque arrumar o celular é mais fácil do que arrumar o computador. Mas mesmo assim, eu tenho esse karma, gente, eu não sei o que acontece. E o pior é que eu acho que é herdado, porque meu pai e minha mãe também têm o mesmo problema. E aí eu fico chateada, fico hashtag, não consigo fazer hashtag, eu estou segurando o celular, mas eu fico hashtag chateada porque as coisas pifam na minha mão. Então, graças a Deus eu tenho o Pedro em casa que arruma essas coisas e que entende, porque senão eu estava falida, porque eu ia gastar todo o meu dinheiro consertando o computador, gente, ou o celular. Olha, não é fácil, viu? Então me conta aí, vocês têm problemas? Às vezes é televisão, viu? Às vezes a televisão também pifa na minha mão. Mas me comentem aí, me digam se vocês têm probleminhas com desmagnetizar coisas ou se vocês já estragaram coisas eletrônicas importantes de vocês, dos seus pais, de algum amigo, tá? Clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amiguinhos. E depois de amanhã tem mais. Um beijo!